E aí Sabrina Sato, você como a eterna musa desse programa, eu gostaria que você fizesse a cabeça de abertura desse quadro. Boa, boa! Oi, gente! Tudo bom com vocês? Quem ri? Se ferra! Dá uma voltinha, muito devagar primeiro. Por isso! Você poderia me explicar o porquê dos CDs na cabeça? O Euler falou, eu ia fazer uma roupa pra você essa semana. E aí ele fez, pediu pra eu provar no domingo. E não tem essa explicação do porquê os CDs? Ele falou que era uma coisa mais futurista. O bom que o futuro é o CD. Tem um chifre, tem... A homenagem. Começando mais um, quem ri se ferra? Desse meu lado eu tenho o Carol Dias, por favor. Carol, uma voltinha. Oi, Carol! Temos a aberração do programa. E temos também Ceará. Muito obrigado. Boa noite, obrigado. Temos aqui desse meu lado a Eterna, a musa do Pânico na Band. Sabrina Sato. Boa, Japa. A namorada do Olim, Babi Ross. Dá uma volta mais devagar. É muito o que você não sabe fazer, é devagar isso. Depois ele quiser, ele põe a câmera lenta. Tá bom. E temos também o cara que fez coisas que ninguém nunca mais fez. Marcos Chiesa, o bola. Uma palma de palmas. Temos um castigo hoje bacana também, um castigo que dá muita aflição. Teremos uma boia. Aí pegaremos aqui o compressor. Nossa, velho. Ligaremos. A boia vai enchendo, 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 enchendo. Até a hora que a boia explode. Por que eu tô num time só eu de homem e eu já me f***, né, meu? Então, mais um, bom. Não sei por que vocês vêm. Tá pronto lá? Ó, Pedro, não começa a rir antes. Sabrina, a estátua da liberdade magnética está preparada. My Lady Gaga. Yes. Yes, mandou um yes. Você tá aprendendo inglês? Tá, tá fazendo curso. E por que você não aprendeu português? Tá, é. Abram-se as cortinas. A nossa atração é uma atração comum, só que a gente achou engraçado, né, irmão? Você achou muito engraçado. E o Bola vai rir também. É, o Bola vai rir muito, né? Boa noite. Vamos à nossa aula de canto. Ó, Sabrina, vai aqui, ó. Ó o Bola. Ó o Bola da risada. Agora pra cantores de banheiro. A Babi não rir. Será que ela achou boa? Eu não entendi. Vai rir só na segunda-feira da outra semana que ela vai rir. Temos em línguas também, em chinei. Russo, agora. Obrigado, até a próxima. Tchau, tchau, tchau. Vocês estão preparados? Sim, senhor. Será que só riu nesse quadro uma vez? Mas já fiz todos os castigos. Já tá com medo? É que hoje o garoto do Vaganda é o Guilherme Santana. Eu não votaria no Guilherme porque ele já se ferra muito. Mas ninguém pediu sua opinião. Não, não é? Você vai ficar aí porque você tem que ficar agora. Mas você vai ver o que você vai se... Não, é que ninguém te perguntou. Cala a boca. Cala a boca. Bolinha. Se você mexer uma sobrancelha, ó. Abra as suas cortinas! Gente, uma ideia sensacional na boleta. Você gostou, né? Eu amei. Você gostou? Adorei. É uma homenagem ao nosso amigo Ceará. Ele que tá sacaneando, assim, no skate. Não, e além de tudo, sacanei um casal de amigo teu, né? É, também. Pra você, Ceará. Gente, como vocês? O cantor mais lindo! Belo! Já riu, gente? O Ceará tá rindo, ele não sabe muito. É, ele tá rindo porque ele não sabe o que é. Ele não sabe nem o que é. Ó, vamos lá, começar. É, ele não sabe o que é. Pra aumentar o peitoral E já mudou O seu nariz Agora, agora pegou mal. Pegou mal, é cara. Fechou a cara. Além de ser um arredão Cheira o saco quando caga Ceará Ah, todo mundo já riu, gente? Não é, o cara faz cocô e enchera o saco. Põe botox na axila Que assim não vai sumar Ceará Ele é o Ceará Tem um bigodinho latino E também fez Implante capilar Uma salva de palmas Muito inteligente Muito engraçado Tava gostando depois aí Você achou ruim? Faz parte Eu adorei Você cala a boca também Você não vai falar agora Nem Gui Santana Vamos pra qualquer coisa Muito... Muito bem Atrações muito bacanas Ceará Ceará quem fez essa música pra você Foi a Sabrina Ela tá incomodada com que você tá sacanhando ela O namorado lá no seu quadro no esquema Mas ali todo mundo faz junto É conjunto É comunitivo Não, não, todo mundo falou que é você Você é o responsável do quadro Primeiro pode ir esse grupo até ali Não sei nem pra quem veio aqui discutir A Babi, o bumbum dela é um patrimônio nacional E eu acho uma sacanagem fazer com ela Todo mundo fica falando que eu tenho corpo de pera Que eu sou gordo, ó Então a boia não vai entrar aqui, parceiro Então eu acho que como você faz lipo ali na música ali Então a boia entra Muito bem O seu voto vai em quem? Eu tenho muito carinho Eu bolo a tudo Então você vota pro bolo, entende? Vou votar no monocelho Guilherme Santana Já pra estragar Não, não, faz o voto Eu vou votar Em quem? Em mim Não é possível votar em si Não? Então tá Então eu voto no Gui Ele não participou do seu grupo Eu voto na Sabrina Eu vou votar no Ceará Babi, o seu voto vai em quem? Porque é o seu momento de se ligar da Sabrina Que você tanto fala mal pelos bastidores Ai, que mentira Sempre fala que a Sabrina tem inveja de você Porque você anda de helicóptero agora A Babi acabou de me convidar pra ir dar uma volta com ela De helicóptero? É Ela convida porque não é ela que paga a gasolina Como? O Bola já faz várias coisas Eu acho que isso daí não é nada pra ele É super tranquilo Nosso corpinho pode estragar Pode acontecer alguma coisa Acaba que a boia não passa aí no silicone A gente se meteu na cintura aí Carol, você que vai decidir quem que vai fazer Se é Guilherme ou se é Ceará O Gui tem sofrido muito no programa Ele tá provando que ele merece uma chance de não se ferrar hoje Infelizmente, Ceará, eu adoro você, mas... Uma boinha a mais Uma boinha a mais, uma boinha a mais Você tá boazinha pro Gui, né? Muito bem, boleta Vamos colocar os óculos para proteger as suas vistas E isso aqui para proteger os seus ouvidos 3, 2, 1 Pode ligar Obrigado, gente Já participei da prova É sério Não tem uma coisa que funciona nessa gravação Atenção, boleta Vamos tentar de novo Ó, já tá apertando, já tá bom Pega, pega, pega Não dá pra segurar Foi mais fácil, tá perto do coração A bola tá desesperada Tá nervoso, o que dá essa p*** Para a bola, vai estourar agora Tá uma pedra, velho Doeu? Por quê? A chapuletada que me deu, velho Tadinho Pode ligar Vai começar, vai começar lá Tá enchendo, tá enchendo É muito cagando Tem a alça aqui, p*** A alça pode quebrar o cotovelo, cara Cuidado Ó, mas a boinha tá grande, ó Ela vai cair, vai pegar no saco Segura ela, segura Pega, pega Pode quebrar o dedo, cara Peraí Vixe, vai arrancar o curo dele Ela vai cair Segura, cara Pegaram o saco, p*** Não Caraca, velho Pegou em tudo Doeu? É assim que o povo gosta Toda vez que o partido foi pago, p*** Muito obrigado Esse foi mais um Quem Risse Ferra Esse quadro maravilhoso Que você de casa gosta Sabrina Sato Mais uma volta de tchau Ficou a roupinha Tchau Tchau Mas só você Pra usar três chifres na cabeça Tchau, até a próxima Tchau 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 Tchau